Bom dia, boa tarde, boa noite rapaziada, tudo tranquilo? Mais um vídeo do canal Herbert Motovlog E aí rapaziada, tudo tranquilo, tudo na paz? Estamos indo na mesma rota de sempre, né? Às vezes eu até tento mudar mesmo essa rotina de andar por aqui É complicado, eu ainda tenho o costume, eu tenho que quebrar esse costume, entendeu? Eu tenho que quebrar esse costume para poder seguir uma rota diferente, né? Porque quando a gente muda a rotina, às vezes, do nosso cotidiano Às vezes isso é bom, né? Às vezes atrapalha, mas às vezes é bom, às vezes é bom a gente mudar Principalmente quando se trata de locomoção Às vezes mudar a rotina e ir para outro canto, mas que siga o mesmo destino Que nem desvio Porque hoje em dia, tudo que nós fazemos tem que ser algo planejado Querendo ou não Tá certo que muitas coisas improvisadas é bom para o teu ego É bom para você porque você aprecia coisas inesperadas e muitas vezes boas, né? Algo improvisado, quando você improvisa algo de forma para o seu bem De forma para o seu benefício, é bom Você acaba curtindo, né? E não se desgastando Porque querendo ou não, a rotina A rotina do dia a dia, ela é desgastante Aí só, a Paraty tá rápido Eu tô a 116 e eu não tô pegando ela Tô voltando aqui, aí não pego mais não 117 Peguei Cheguei que puxar 120, mano Gaiata Voltando aqui Então, a rotina, às vezes, ela acaba sendo desgastante demais para você, né? Você fica cheio, fica de forma, muitas vezes, eita Desgastado, né? Com a mente desgastada Aí quando você muda a sua rotina algumas vezes Isso é bom que te renova Eu vejo isso por mim mesmo, né? Eu tenho uma rotina a seguir no meu trabalho E essa rotina, ela tem que ser corrigadamente Ela tem que ser seguida sempre E, às vezes, eu tenho que mudar essa rotina Porque, senão, eu fico muito cheio Eu fico sobrecarregado E quando eu mudo, muitas vezes, a minha rotina Que não me desvio do meu caminho correto Onde eu possa chegar ao meu objetivo final Eu acabo ficando menos desgastado Porque eu fiz algo novo, algo diferente Mas que teve, no final, um resultado que eu esperava no início Então, a rotina, hoje, você pode tratar ela de várias formas Você pode tratar ela como algo bom e, ao mesmo tempo, desgastante E quando você improvisa, faz algo improvisado Você se desgasta um pouco menos Porque você está fazendo algo novo E é isso que, às vezes, eu procuro fazer, né? Então, eu vei Subiu alto pra caramba, dois dedos e meio Muito frio, saladeira assim Saladeira gosta de subir assim É muito buraco O ruim que acaba com a moto Vocês entenderam a mensagem? Então, a rotina, às vezes, é boa A rotina, ela é boa Mas também, muitas vezes, ela é desgastante Então, sempre quando você tem uma rotina De ir pra sua casa De ir pra sua rotina do dia a dia Diário, de locomoção Sempre procura dar uma mudada E procura ir por outros lugares Pra até quebrar aquele teu pensamento Aquela sua visão de só aquele lugar, entendeu? Você tá por outro lugar Que seja, assim, cinco minutos mais longe Mas que possa até te ajudar Em você relaxar Porque, querendo ou não, acaba relaxando sim Beleza, rapaziada? Quero finalizar esse vídeo aqui por aqui Desejando a vocês um ótimo dia Uma ótima tarde ou uma ótima noite Pedindo que Deus abençoe cada um de vocês Que Deus nos abençoe dia a dia Que nos proteja no trânsito, no trabalho Na escola, na faculdade Em qualquer lugar que andamos E que possamos ter fé É, ter fé naquele que nos sustenta Naquele que nos dá força Naquele que nos ama Independente da sua crença Independente da sua religião Independente do seu credo Vamos ter fé em Deus Que Deus vai ser do nosso sentido Falou, rapaziada? Muito obrigado por tudo E até o próximo vídeo Ah, não se esqueça de se inscrever no canal Falou? Um abraço